Novidade da fila, agora um tênis da categoria amortecimento. Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje a gente vai falar de um lançamento da fila, o Fila Racer Nietzsche Energized. Como você já pode notar, um tênis um pouco mais alto, bem diferente do que a fila já vinha apresentando antes. Agora tá chegando no mercado novos modelos nas categorias que estavam faltando. Se você curte os vídeos do Tênis Certo, eu sugiro que você se inscreva no canal e marca lá o sininho pra você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E já vai deixando o seu gostei, isso ajuda pra caramba o canal. E não se esquece de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento do site do Tênis Certo. Acessa lá têniscerto.com e fique por dentro de todas as ofertas de tênis e vestuários, de tênis da fila lá e de todas as outras marcas. Acessa lá têniscerto.com. A fila tá aumentando a sua gama de produtos running aqui no Brasil. Quando a gente fala em fila, a gente já lembra do K3, lógico. Pra muita gente, o melhor tênis quando se fala em custo-benefício. Mas lógico que eles não poderiam ficar presos em K3 pra sempre. Daí no final do ano passado, eles lançaram o KT1, que seria um modelo intermediário. E agora a família cresce com a nova linha Fila Racer. Fila Racer vai ter modelos intermediários e também amortecimento, como é o caso aqui do Racer Knit. Agora a fila vai dividir os seus calçados running em dois grupos. O primeiro grupo vai ter o Fila Racer Knit Energized, o Fila Racer Trainer Energized e o Fila Racer Light Energized. Todos os tênis vão levar Energized no final. E o segundo grupo com dois modelos que você já conhece, que é o KT1 e o Fila Kenya Racer 4, que logo logo eles vão apresentar. Uh, não vejo a hora, hein? O bacana é que todos esses modelos da Fila são desenvolvidos e produzidos aqui no Brasil. Isso deixa os tênis com o preço bem mais em conta. Os preços variam entre R$229 até R$399. Eles estão bem dentro da faixa de preços que a maioria da galera aí quer pagar. Além dos calçados, a Fila apresentou uma nova linha de vestuários, que faz parte do DNA da Fila, essa pegada lifestyle e fashion. Um desses modelos é essa jaqueta aqui que eu ganhei, ó, bonitona, né? Dá uma olhada. Fila, tem essas aplicações em grafismo, degradê, tem alguns pontos refletivos. Eu achei que ficou bem legal e ela veste muito bem, um material bem gostoso. Mas hoje o vídeo é sobre o Fila Racer Knit Energized. Então vai logo, Edu, fala logo dele. Esse tênis, ele faz parte da categoria amortecimento e ele tem 10mm de drop. E o Racer Knit é indicado para corredores com a pisada neutra. Vamos começar dando uma olhada no cabedal. O cabedal em knit, knit bastante aberto, como você pode ver esses furinhos, ó. Dá para ver até o meu dedo passando ali. Então vai ter uma boa ventilação. Ele vai ter aquele formato de sock fit, né? Formato de meia ou também chamado de slip-on, porque você vai lá e coloca o pé dentro. O sistema de amarração vão ter esses cabos aqui que vão dar o suporte na região do peito do pé. E ele vai servir também como passadores aqui para o cadarço, né? Lingueta, ó, ela é bem larga. Fila Racer, um material refletivo. Não tem enchimento de espuma. Ele só vai ter um acabamento interno. Dá uma olhada no colar do tênis. O colar, ele tem um pouquinho de enchimento de espuma, não muito. Material mais liso na parte interna. Dá uma olhada na palmilha. Essa palmilha, eu consigo tirar ela, ó. Dá uma olhada. Racer Fila, lá dentro. A lateral do tênis. Ele lembra bastante o Nike Lunar Epic Low 2, que eu já vou mostrar aqui para você dar uma comparada. Muita gente falou isso lá no nosso Instagram, que é o arroba tênis certo. Se você não segue, segue lá. Esse tênis aqui, ele vai parecer mais alto, parece uma botinha, mas no pé ele não é, não tem essa sensação de botinha. Ele só parece mesmo. Logo da Fila, bem grande aqui, no material refletivo. Contraforte, ele vai ter uma clipagem interna, ó, mais firme. E a forma do tênis é média larga. Dá para você comprar a numeração True to Size. Esse tênis aqui, ele ficou até um pouco grande para mim, né? Sobra um pouco mais. Então, dá para ser aquela mesma numeração que você usa no seu tênis casual. E por falar em casual, essa é uma pegada que a Fila quer explorar nesse tênis aqui. É para aquele corredor que quer usar no dia a dia. Você que usa o tênis para a corrida, para trabalhar, usa para a academia. É aquele tênis que é multifunções, dá para você usar o dia inteiro. Vamos falar um pouquinho dessa entressola. Entressola com duas densidades, né? Dupla densidade. Então, essa parte aqui de cima é um pouquinho mais firme. Essa linha aqui de cima é mais firme. E essa parte de baixo aqui é chamada de Energize. Uma espuma mais macia. Aqui em cima é EVA, né? Uma espuma de EVA. E aqui embaixo, Energize. O famoso Energize da Fila. Flexibilidade do tênis. Essa parte aqui do toe box, ela é mais flexível. E essa parte aqui mais rígida, né? Até por ser mais grossa, não consigo dobrar. É aquela nossa escala de 1 a 3. Vamos colocar em 2, que eu só consigo dobrar essa região aqui do toe box. E agora, vamos falar do solado. Solado com uma área emborrachada bem grande. Então, deve aumentar aí a durabilidade do seu tênis. Essa parte prateada parece que é uma placa. Mas, na verdade, é só uma pintura que é bem macio, ó. Não é rígido. Então, tênis aí, para tanto quem aterriza com calcanhar ou com médio pé, vai ter uma durabilidade boa, né? A área emborrachada bem grande. Até os corredores que supinam, né? Então, ó. Uma área emborrachada nessa lateral externa também. Como prometido, vamos dar uma comparada aqui com o Nike, ó. É inevitável, né? Falar que esses dois tênis aqui não parecem. Ele tem um visual bem parecido, ó. Dá uma olhada, talvez, por causa da lingueta. Esse formato slip-on, os furos aqui na região do toe box, é inevitável. Muita gente falou lá no Instagram. Mas a sensação de corrida, ela é bem diferente. O solado é diferente. A flexibilidade do tênis, o Nike, ele é bastante flexível, né? Escala 3 na nossa escala aí de flexibilidade. A forma dele é bem mais larga. A forma do filo é bem mais larga. Olha quanto sobra aqui. Praticamente um centímetro maior. Esse tênis da Nike aqui, ele chega até a apertar bastante o pé, né? Para quem tem o pé um pouco mais largo, tem essa dificuldade, né? De usar o tênis. Uma diferença é nessa textura, nessa região aqui do peito do pé. O da fila, eu achei que poderia ser um pouquinho mais preso, um pouquinho mais firme. Apesar deles serem muito parecidos, a pegada é bem diferente. A sensação de corrida não tem nada a ver. O Lunar Epic é mais maciozão. Fila Racer Nietzsche, ele é um pouquinho mais firme. Para você fazer um treino regenerativo, um treino que tem um ritmo mais tranquilo, é legal correr com ele. Um ponto que eles têm que melhorar é a amarração no tênis. Eu não consegui chegar num ponto, assim, de ajuste bom. O calcanhar fica muito solto e também essa amarração aqui, ó, ela fica meio estranhona no tênis, né? Eu não consegui chegar num ponto que abraçasse bem o pé. E com o calcanhar solto e esse toe box um pouco mais largo, o pé dá uma sambada lá dentro. Outro ponto que precisa de uma melhoria é essa lingueta. Essa lingueta aqui, ela é muito larga. Ela poderia ser um pouquinho mais estreita, deixar um pouquinho mais próxima do pé. Porque o pé, ele fica até longe, né, da lingueta. Ele poderia ser um pouquinho mais justo. Agora vamos pesar. Vamos ver aqui quanto que tá pesando o Fila Racer Nietzsche Energizes. Já estou aqui com a nossa amiga balança, vamos pesar. O Fila Racer Nietzsche Energizes tá pesando 323 gramas no tamanho 41. O preço sugerido desse tênis é de R$ 399,90. Eu vou procurar o preço mais baixo ou algum cupom, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E lembrando que se você comprar através desse link, você estará ajudando o canal a trazer mais vídeos. E eu queria saber de você, o que você achou do Fila Racer Nietzsche Energizes? Já correu com o tênis da fila? Comenta aí, vai ser bem legal ler a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos sonhos de tênis para a corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aqui embaixo eu vou deixar duas sugestões de vídeo pra você. Nos vemos na próxima. Valeu, abraço a todos.